Pois é meus amigos, até no quesito otimização o Long gostou de se inspirar nos jogos Souls, porque tá complicado a situação do jogo, diversos problemas sendo relatados e o jogo está recebendo muita, muita crítica negativa na Steam, tanto que você consegue ver que está negativo as análises do jogo dentro da Steam com diversos tipos de reclamação. E na minha análise ali eu alertei que estava realmente problemático, estava pior ainda porque eu joguei antes do lançamento e durante a minha gameplay eu até avisei que teve um patch de atualização de 12 GB, o que me possibilitou jogar no Ultra, que melhorou um pouco, mas que ainda assim eu tive problemas, porque na época que eu estava jogando, um pouco antes do patch, no mínimo, eu coloquei literalmente o jogo inteiro no mínimo, estava dando muita cara de FPS em diversos pontos do jogo. Então esse patch deu uma pequena melhorada, mas ainda assim está muito ruim, vale lembrar que minha placa não é uma placa muito fraca, é uma 3060, então é uma placa que era para rodar esse jogo com folga, porque não é um jogo graficamente pesado, não é um jogo mundo aberto, é um jogo com mapas mais fechados, não justificaria esse lag todo. E os jogadores estão massacrando a Steam, eu quero comentar todos os problemas que eu estou vendo a galera reclamar, que eu também vi aqui, eu testei agora, né, e também falar um pouquinho sobre essa otimização no geral. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, né, a primeira coisa que eu queria falar, porque eu vi muita gente, muita não né, mas teve uma galerinha ali, que chegou falando, ai, você reclamou ali da otimização do Long e tal, todo mundo reclamando, mas do Elder Ring você não reclama, do Elder Ring ninguém reclamou. Amigo, pelo amor de Deus, velho, eu fiz um vídeo na época, alertando, antes do Elder Ring sair, alertando que o jogo poderia vir mal otimizado por causa dos requisitos mínimos, que eram muito altos para o jogo, e teve uma galerinha que me deu um tacão hate ali na época. E depois que o jogo saiu e se confirmou, eu comentei na minha review, eu falei depois, eu fiz um vídeo só comentando sobre isso, então que sim, falta de falar sobre otimização de Elder Ring, eu não deixo de falar, e eu confesso até hoje, e falo, pô, realmente, a otimização é ruim, a Frau Software nunca foi boa em otimização, né, e é um negócio que ela precisa melhorar, inclusive. E eu sempre vou criticar isso, se tiver o meu alcance, porque depende muito também de onde eu ganho o jogo. Se eu tivesse jogado o Long, por exemplo, no Playstation, eu não teria como criticar a má otimização, inclusive estou jogando agora no Playstation, né, porque eu quero pegar a platina dele, e ainda assim ele tem alguns problemas gráficos de pop-in e tal, mas a otimização, as quedas de FPS é outra coisa, pelo menos no PS5, né, até agora. Porque tinha trecho do jogo que eu ia correndo até o chefe ignorando os inimigos, por ter muito inimigo que meio que dá uma acumulada na tela, caía FPS pra caramba, no Playstation já vi que não acontece isso, por exemplo. Então, assim, eu vou reclamar sempre dentro da minha altura, não importa se eu sou muito fã do jogo ou não, e eu gostei do Long pra caramba, isso não quer dizer que eu tenha que ignorar esses problemas, mas, vamos lá. O jogo tá com problemas claros de otimização, que eu comentei aqui, né, de queda de FPS, principalmente numa área, tem um mapa que é crítico isso, e eu revisitei esse mapa, vou deixar rodando aí de fundo, na minha análise você vai ver que eu mostrei um trecho desse mapa jogando no mínimo, tá, tudo no mínimo e tava bem lagado. Agora eu revisitei essa parte, depois do update jogando no Ultra, e ainda assim, as quedas de FPS vão, tipo, de 60 cair pra 40, 30, chegou a 17, 20 e pouco, simplesmente porque é uma área que tá pegando fogo, tem um pouquinho mais de inimigo, e tem um inimigo ali em questão que fica estacando o raio o tempo todo. E, aparentemente, isso deixa o jogo extremamente bugado, o jogo fica muito lagado por causa disso. Então, é uma das áreas mais cruciais, mas tem outros pontos do jogo que ainda estão com quedas de FPS também, que eu revisitei, tá. Então, assim, quedas de FPS estão bem fortes no jogo, a otimização realmente está bem ruim, e isso já é o primeiro motivo pra deixar os fãs ali, né, os jogadores que compraram na Steam, bem chateado. Lembrando, né, eu jogo numa RTX 3060, e o recomendado é uma RTX 2060, então, assim, eu tô acima do recomendado, tá bem acima do recomendado, em relação ao que o jogo pediu, e ainda assim, tô tendo muitos problemas. Então, imagina a galera que tá jogando com um aspecto mínimo nesse negócio, deve estar realmente injogável a coisa, deve estar problemático demais, cara. Eu não quero nem imaginar jogar isso com uma placa fraca. E vale lembrar que, no mínimo, tava tendo lag, né? Tu imagina as placas que são o mínimo, realmente, pra rodar. É complicado. Outro grande problema agora, está na questão do teclado e mouse, que é outra coisa que eu vou brincar aqui pela porra. Se inspirou no Dark Souls, porque o esquema de teclado e mouse do Dark Souls é horrível. Até o Duel The Ring, esses dias, eu fui fazer um negócio nele pra gravar, falei, não vou conectar o controle, não, né, E fui do teclado e mouse, ainda assim, é muito ruim. Como assim você não pode voltar o menu apertando o S, tem que apertar Backspace? É um mapeamento de controle horrível ainda, principalmente no menu, né, que a From Software não ajeita esse negócio. E o long parece que tá bem pior. Eu joguei ele inteiro no controle, então eu também não comentei sobre isso. E eu fui testar o negócio do teclado e mouse. E a questão aqui, né, nem muito o mapeamento do jogo, que é o problema, né, o mapeamento do jogo, até que é mais ou menos, né? Ainda assim, eu acho que é muito mais vantajoso jogar no controle. Mas o mapeamento do jogo até que, vai, é de boa, assim. Mas o grande problema dele está na movimentação da câmera com o mouse, que é um negócio que eu não entendi, que ficou horrível. Horrível. Ele tem uma espécie de zona morta ali no teclado, que quando você começa a mexer o mouse, a câmera não começa a girar imediatamente. Ela leva, tipo, você tem que mexer muito o mouse pra câmera girar. Então, se você mexe devagarzinho o mouse, a câmera não gira. Dependendo do DPI do seu mouse, cara, a câmera vai demorar muito a girar. Eu tive que aumentar muito o DPI do meu mouse pra ela girar mais ou menos de uma forma satisfatória. E ainda assim, tem a zona morta, o que pode atrapalhar muito se você quiser fazer alguns giros mais rápido com a câmera e etc. Vou colocar um vídeo aí que eu gravei mostrando o mouse e o PC. Se liga aí. Se você mexer o mouse, a câmera não gira, porque tem uma zona morta. Ela demora pra começar a girar. Você tem que mexer muito a câmera pra ela girar. Vou aumentar o DPI. Se você aumentar o DPI, ele melhora um pouco. Melhorou. Mas se você mexer devagar, ela demora muito. Olha lá, olha lá. Então, esse aqui é uma outra grande reclamação que eu tô vendo dos jogadores que estão tentando jogar no teclado e mouse, né? Já são sofredores por jogar jogos hoje no teclado e mouse, que pra mim é mais difícil geralmente. Estão tendo esse problema com zona morta. E se você não tem um mouse tipo o meu que regula DPI ou não vai pra um DPI muito alto, mouse padrão. Cara, é quase injogável controlar a câmera usando o teclado e mouse do U-Long. E o negócio que, cara, é muito louco, né, cara? Eu fico pensando assim, mano, não é possível que ninguém olhou e falou, mano, isso aqui tá zoado o teclado e mouse, véi. A gente vai lançar pro PC, vamos dar uma arrumada no negócio, né? Vamos arrumar aqui o breguete. Parece que o Nioh também teve o mesmo problema, né? Eu não cheguei a jogar o Nioh nos PCs, mas eu vi que teve gente que reclamou. E que eles ainda não aprenderam com esse problema, né? E, assim, é um jogo que compartilha a mesma estrutura do Nioh. Era pra eles irem aprendendo essa otimização um pouquinho de cada vez ali, porque é uma mesma estrutura de mapa. O Elder Ring, foi até que eu falei, cara, a otimização do Elder Ring, junta com a falta de conhecimento, entre aspas, da From Software de otimizar, com um novo modelo do jogo de mundo aberto, que era algo que ela não tinha feito ainda. Então, né, era muitas aspas aqui, tá? Intendível essa má otimização do Elder Ring. Era algo que ela nunca fez, né? Agora, né, pô, o Sekiro, por exemplo, ele saiu bem melhor em questão de otimização. Pô, a From Software foi melhorando essa questão, porque é a mesma estrutura de mapa, cara. Não é um jogo aberto. O Long é a mesma coisa, ele não mudou a estrutura do mapa nem nada. Ele é muito semelhante ao Nioh, e era pra eles não errarem nisso. Não errar tanto, pelo menos, nisso, né? Não neste nível que tá no PC. E é muito complicado essa situação, né? E se você vai jogar no PC, dependendo dos seus specs, se você tem uma RTX 3000 pra cima, você vai ter umas quedas de FPS, como eu tive, e você vai conseguir jogar. Mas eu não sei como é que tá a situação em specs menores, cara. Deve estar muito pior. Ah, e tem outro problema também, né? Que eu comentei até na minha review, que são os crashes. Que, quando começar a acontecer com essa galera, mano, vai dar mais rage ainda. Se eles não arrumarem. Que eu falei, lá mais da metade do jogo pra frente, começou a acontecer muito isso comigo. Que depois que você derrotava a chefe e entra numa cutscene, a cutscene, às vezes, travava. Eu tinha que reiniciar o jogo. E repetiu a luta contra o chefe. Era como se eu tivesse morrido pro chefe, porque travou na cutscene depois que eu derrotava o chefe. Mas eu tinha que voltar tudo. Sorte que foi o que eu falei. Os chefes não me deram muito desafio nesse jogo. E os chefes que aconteceram isso também foram tranquilos. Então, passei de primeira. Aí aconteceu esse bug. Eu fui repetir e passei de primeira de novo. E não tive muito problema. Mas, cara, é uma situação muito irritante, né? Você tem um crash e tem que repetir boys. Então, assim, a Team Ninja tem que arrumar isso o mais rápido possível. Nos consoles, pelo que eu joguei até agora no Playstation 5. Eu não sei nas versões PS4, mas no Playstation 5, pelo menos. Tem ali probleminhas gráficas de pop-in e tal. Mas, questão de FPS, tá bem estável jogando no modo ali. Desempenho, aparentemente, tá bem tranquilo. Acredito que no Xbox também esteja. Eu vi um amigo falar que tá bem tranquilo. Então, né? É isso aí, o problema do longo. Tá complicado o negócio aqui, meus amigos. É isso. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.